Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio Estou em milhares de carros, eu estou ao meio Onde será que você está agora? Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio Estou em milhares de carros, eu estou ao meio Onde será que você está agora? Eu perco as chaves de casa